Bom, a gente hoje estamos concluindo o processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Uraico Freixeirinha e de antemão agradecer, agradecer principalmente a minha família que hoje me deram todo o apoio desde a minha história, desde os meus 17, 18 anos, que eu possa chegar até o sindicato, hoje assumindo o primeiro mandato enquanto presidente, primeiramente aos 24 anos de idade, ainda jovem, assumindo o primeiro cargo enquanto presidente, hoje indo, concluímos hoje o processo eleitoral e indo para a reeleição, assumindo o segundo mandato e agradecer principalmente aos agricultores que contribuíram, que participaram, que vieram aqui e voltaram. A gente conseguiu alcançar o nosso coro e com isso a gente teve 170 agricultores que vieram até aqui e voltaram. A gente teve três urnas, duas urnas ficaram aqui na sede do sindicato e uma urna na delegacia sindical de Odicica. Agradecer a toda a comissão eleitoral, que vieram, Lenira ou Arlene, que são da coordenação da regional da Fetraest de Sobral e também aos demais que participaram enquanto mesários, enquanto pessoas amigas, que contribuíram na mobilização e sensibilização desses agricultores para esse processo importante que foi a eleição.